Mas, irmão, o que funciona pra fora do Brasil não funciona no Brasil. Com certeza, isso que todo mundo tem que entender. Isso que todo mundo tem que entender, até as marcas também. O exemplo do trap foi isso. O exemplo do trap foi isso. O trap ainda tava muito, o brasileiro fazendo meio americanizado, tava seguindo só um número ali, mas depois ampliou. A nossa cultura, de geral. Você vê que fora dos Estados Unidos, o movimento do trap no Brasil é muito diferente, tipo assim, do que nos outros países que não são Estados Unidos. O trap aqui, ele tá virando próprio, tá ligado? E por quê? Porque aqui o Brasil, ele tem um acúmulo de estilos de vida diferentes. Aqui tem muita verdade. Então quando o Niu começou a se tocar aqui, tem que falar a verdade. Falar do estilo de vida daqui. Muita cultura. Pra falar daqui, aí que o trap começou. E também agora, com relacionamento com grandes marcas, fazendo uma lote com a tropa, adquirindo um recurso, a verdade é essa. Mas o grande chamariz pra mim da Lacoste, falando de uma forma mais leiga mesmo, que quando eu falo, Lacoste é uma porra. Sempre foi o jacaré, mano. Esse bagulho, o brasileiro tem esse bagulho com o animal. É, o brasileiro gosta muito de animal, né? Verdade. Gosta, gosta, gosta. Verdade. Boa observação. Boa observação. E o jacaré, é, quem inventou esse bagulho de... Aqui foi a Lacoste, pô. Da logo aqui no peito foi a Lacoste. Foi a primeira marca a fazer uma logo mesmo. Foi a primeira marca. Todas as logos são patenteadas por ela, tá ligado? Tipo, a Lacoste que inventou esse bagulho de logo aqui no peito. É deles essa parada. Eles chamam, né? Uma camisa simples, assim, só o jacarézinho, o crocodilo, o jacarézinho, uma coisa que fica bonita. Você fala assim, mano, brasileiro, olha pra capa a Lacoste e caraca, mano. Tem um tesão nela, né? Tem, mano. Tipo, a quem não falar que não gosta de tu enxergar, pô, toma essa Lacoste aqui. Vai usar, cara. Vai usar, vai usar. Vai usar. E você vê como, em determinadas pessoas, um cara de Lacoste, você fala assim, nada a ver. Não. E aí um outro mano de Lacoste, você fala assim, caralho. Ficou foda. É verdade, é verdade. Tem mano que usa Lacoste e você fala assim, pô, tem um amigo, o Bruno, ele só usa Lacoste, e chega a ser absurdo. Cueca Lacoste, meia Lacoste, tênis Lacoste, boné Lacoste, bag da Lacoste, o meme do nosso rolé, quando ele chega, eu falei, aí, cadê o kit? Não sei se é por incrível que pareça, mas eu tô exatamente assim, cara. Por incrível que pareça? Por incrível que pareça. Não sei se é por incrível que pareça, mas eu estou completamente assim. É comum, né, ser assim. Eu uso Lacoste o dia todo, mas também uso Lacoste todo dia. A verdade é essa de novo. Pô, e como que foi? A marca bateu lá em você? Como que foi pra chegar? Não, começou através daquela polêmica. Teve aquela polêmica lá. Eu aceito, pra molhar a palavra. Aí, começou através daquela polêmica, né mano? Do Instagram e tal, da primeira campanha deles. Foi muito maneiro o desenvolvimento da Divinha Lacoste Brasil, por eles observarem que aqui, a fomeza do Brasil é da Lacoste gigantesca, até mais do que outros lugares do mundo. E aí teve esse desenvolvimento do Lacoste Brasil. Só que a forma que eles fizeram a primeira campanha não foi totalmente assertiva pelo controle que a música e as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Que é a cultura, como a gente tava falando aqui do brasileiro, e o brasileiro entende o que é Lacoste mesmo. Então todo mundo começou a reclamar, a falar MD, 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 K-Black, teve o Kian, várias, tá ligado? Representantes que já representavam a Lacoste, mesmo não ter nada com a Lacoste, representando. E não estava dentro dessa primeira campanha. E isso gerou a polêmica. E o público... Eles criaram o Instagram, então o público foi lá. Era um Instagram recente, o público foi lá. Eles viram, entendeu? Aí teve esse... Aí eles bateram um portal, mandaram o Perfeito pra França, teve um começo de relacionamento, através de Jusby, o Jusby resolvendo tudo. Então o nosso empresário é o nosso ex-APMs. É, o Jusby, Jusby. Esquece. É o homem. Esse cara é o empresário mais foda. Ele é o exemplo. Não é porque o nosso empresário não, mas ele... Esquece, pai. Mas é porque é o de vocês. Também porque é o de vocês. É, também. Mas você me ensinou. O seu é o mais foda, sempre. Não, mas não é questão de... Porque, tipo assim, quando a gente fala sobre alguém, tal, que é da nossa firma, porque a gente procura da nossa firma, é exemplo de alicerce. Isso. Tá ligado? O que ele tá sendo é que um empresário deveria ser, porque a coisa... Ele é exemplo de empresário pra vários empresários aí. Um exemplo que nós dizem até em pessoa, em vida, não só no trabalho em si, mas, tipo assim, em questão de diretrizes mesmo. Princípios. Princípios. Aí, voltando. Teve essa polêmica aí, a gente começou um relacionamento, ela quase tudo mais, e a gente fez a campanha. E aí, vocês viram o resultado da campanha, correto? É isso, velho. Nosso rios lá com 7 milhões, mais do que qualquer outro rios lá dos atletas dele. Até porque ele não tinha nem um milhão no Instagram. Tinha nem um milhão no Instagram. Tinha nem um milhão no Instagram, tipo, rodou em tudo, em qualquer lugar. A força, a gente também, agradeço também a força da rapaziada do rap. Do público, mano. Do rap, do rap. As páginas de rap, o público, todo mundo aí que abraçou, tá ligado. Ó, fiquem sabendo, o rap tá forte. Muito. Tá forte. E aí, quando eu tinha uns 400 mil seguidores, eles pegaram 300. Tipo, eles tinham 100, não, é, 100? Mano, eles tinham 100, 100 e pouco. Aí, eles ficaram com 300 e brau depois da campanha, assim. Qualquer atriz, eu tô vendo esse filme do rap aqui. Acertaram. Eles falaram, o quê? Ah, com certeza. Caraca, o Pretinho tá seduzindo. Não, não, não. Ah, 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 ah.